Você se separou de mim, quase, que a minha vida teve, e agora, eu nem quero lembrar. E aí, voltando aqui a Alta Zoara, hoje uma homenagem a Jovem Guarda, tanta gente bacana aqui, a platéia de Marjorie também. Eu te amei, mas chorei. Obrigado, obrigado. Dá o rei, dá o rei. Nós estamos mostrando participações de pessoas que estiveram na Jovem Guarda atuando, e agora, em 2001, o programa começou em 2000, em 2001, a gente teve a participação da Lilia, que fazia com o Leno, era Leno e Lilia, mas depois ela mudou para Lilia e Renato. Vamos ver, então, como foi. Vocês namoraram durante quanto tempo? Fala, você. Acho que, aos dois anos, né? Nós ficamos noivos de aliança. É. Toda hora, vai. Se ainda tens você, mas se tiver, levanta-me, 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 levanta-me. Se ainda tens você, mas se tiver, levanta-me, 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 levanta-me. Então, é um trechinho.